Eu queria agradecer, para mim é uma honra fechar o congresso, depois desses grandes nomes que passaram aqui, por aqui, durante esses dois dias, desde ontem, eu tive a oportunidade de assistir grande parte dos colegas, foram excepcionais conferências, é uma ideia excepcional de poder compartilhar esses conhecimentos e é uma honra participar com essa grande de grandes nomes da nossa ortodontia brasileira. Eu também queria falar para todos que nós estamos passando por uma fase bem complexa que nos pegou de surpresa a todos nós, que foi a Covid-19, mas esses congressos online se tornaram também uma forma democrática de compartilhar conhecimentos, uma forma bem democrática de poder compartilhar conhecimento com todos, com uma grande gama de pessoas, e isso realmente talvez seja uma das maiores lições que nós tivemos nos últimos tempos. Lembrando que a nossa ortodontia, ela merece ser tratada com bastante liberdade, a gente espera voltar aos congressos presenciais, que é uma alegria estar em contato com as pessoas, abraçar, beijar, enfim. E a liberdade também dos congressos deveria ser, como sempre, um palco de discussões de ideias, onde as ideias e a ciência deveria prevalecer e não simplesmente as empresas como um todo, de uma forma geral, querendo interferir na ciência e muitas das vezes tirando a liberdade de quem realmente quer discutir uma ortodontia séria. Então, esse palco aqui é um palco realmente interessante, que eu participei de vários até agora e com o maior prazer eu estou participando desse também. Eu vou deixar a parte da minha apresentação, parte não, toda a minha apresentação vai estar com as pantalhas em espanhol, que grande parte do pessoal que vai me assistir agora é da América Latina, Espanha, então, vou falar em português, pero todas as pantalhas estarão em espanhol, porque para que possam me acompanhar o público de fora também. Eu tenho grandes colegas de vários países que me acompanham. Logicamente, eu queria agradecer muito a OEA, o Instituto de Andrologia, que nos fez o convite, junto com a Ideológica, com o Tufi, que é um grande amigo que nós temos. Obrigado pelo convite, Tufi, eu fiquei muito honrado com esse convite, por participar dessa grande, com todos os outros colegas. Também queria agradecer muito, vocês acabaram de assistir uma aula magnífica aí do nosso amigo Maurício Cardoso, mas eu não podia deixar de agradecer também. Eu aprendi muito com essa equipe, essa equipe aqui que tem me ajudado a pensar um pouquinho diferente. Eu sou clínico, né? Eu sou clínico há 35 anos, sou um curioso, eu sou um apaixonado pela Ortonetia, mas essa equipe aqui, como um todo, me ensinou, grande parte, a pensar. Ou seja, pensar na parte científica, pensar nas comprovações científicas, trabalhar com ciência. Doutor Carlos Alberto Graz, que eu sou um dos únicos que não somos doutores, nem mestres, né? Mas eu sou circundado por grandes pessoas, com grandes mestres. Doutor Antien, Maurício, meu amigo Maurício Cardoso, que deu uma belíssima, acabou de dar uma belíssima aula agora. Doutora Fernanda Melotti, né? E doutor Lirene. Hoje, a minha esposa, doutora, mestre, e nós discutimos muito em casa sobre a área científica. Eu tenho aprendido muito com todos eles, como é importante nós darmos atenção para as evidências científicas. E não somente na parte clínica, eu acho que a parte clínica contribui muito, mas a parte científica para comprovar o que nós já vimos falando há algum tempo. E isso eu aprendi com todos eles, eu deixo aqui meu agradecimento também. Muito bem, não deixo nunca de agradecer a inteligência infinita, o motivo pelo qual nós estamos aqui discutindo o que nós mais amamos, que é a Orto Antílio. Eu sou de Brasília, para quem não me conhece ainda, alguns não me conhecem, eu sou de Brasília. Brasília hoje, a semana passada fez 60 anos, dia 21. Não houve comemorações, logicamente, mas uma belíssima cidade. Aqui tem um pedacinho do vídeo, para vocês terem ideia, uma cidade que vale a pena ser conhecida. Se tem algum brasileiro que não conhece, por favor. sendo todos os convidados, eu venho nessa cidade maravilhosa. Uma cidade que vale a pena conhecer, o burro dos brasileiros. Aqui a gente praticamente não respira política, a gente respira que trabalha, a gente trabalha muito. E nós temos uma vida totalmente independente da política. Muito bem. Leandro, eu vou botar o microfone ou não? Quer botar uma vez agora? Agora pode. ver se o som melhorou um pouquinho, só para me dar um retorno, e a gente vai começar. Bom, depois de todos os agradecimentos, quero introduzir minha aula com um caso clínico, para vocês pensarem. Eu poderia chegar aqui e mostrar N casos clínicos, como eu vou mostrar, mas antes eu vou mostrar quais são as ideias. Eu posso pegar um caso como esse e mostrar para vocês, fotos iniciais e finais, belíssima, onde teve a integração de toda a ontologia, vários especialistas participaram desse caso, a ortodontia, a pério, a implante, enfim, vários casos. E aí? A ortodontia foi primordial, logicamente, nessa tomada de decisão. E observe o caso. Eu poderia mostrar várias fotos iniciais e finais, iniciais e finais, mostrando as correções que foram feitas, e a todos os profissionais que participaram do caso. Toda a reconstrução da paciente, superior e inferior, e mostrando belíssimas fotos, belíssimas fotos de estúdio. Mas aqui cabe uma pergunta. A pergunta que eu quero fazer para vocês inicialmente seria, nesse caso, nós atingimos um equilíbrio nesse paciente? Nós atingimos um equilíbrio do sistema estomato-binático? Ou seja, um equilíbrio entre a articulação, os dentes e músculos? Não sei como é que nós avaliamos isso. Como a gente pode trabalhar só com imagens, ou só com belas fotos? De que forma nós podemos ver se realmente nós atingimos um paciente com os objetivos que a gente busca em qualquer tratamento ortodôntico? Que é o equilíbrio do sistema estomato-binático. Muito bem. Eu tenho 34 anos de profissão. Eu tenho mais de 9.300 casos tratados e documentados. Eu comecei numa época onde a ortontia, nós tínhamos muitos pacientes e poucos profissionais. Isso era uma realidade quando nós começamos. E eu já tenho mais de 3.700 casos tratados com mini-placas. Já documentados também. Eu comecei há 17 anos atrás a trabalhar com mini-placas. E há mais de 12 anos eu já trabalho com diagnóstico 3D. Ou seja, eu já trabalho com softwares de última geração. desde há 12 anos atrás. Para que a gente pudesse ter um diagnóstico, uma leitura melhor de nossos pacientes. Mas a pergunta chave para encerrar esse congresso, depois de assistir todos os grandes conferencistas aqui, todos os grandes colegas que eu assisti aqui, com excelentes exposições. A pergunta que me cabe agora fazer no final do congresso é que ortodontia nós queremos praticar? E qual é o futuro da ortodontia que nós praticamos hoje? Essa tem uma pergunta bem interessante para que a gente possa refletir sobre a nossa ortodontia. Onde é o palco de discussão, volto a repetir, o grande palco de discussão disso realmente são os congressos. Discutir ideias, conceitos, novos e antigos, seja o que for. Mas a gente tem que se perguntar, qual é o futuro dessa ortodontia que estamos praticando hoje? E que ortodontia nós queremos para os nossos pacientes? Porque o que eu vejo em pacientes adultos, essa é a minha realidade, tanto aqui quanto em São Paulo, são as duas clínicas do atuo, é que 95% dos pacientes adultos, são retratamentos ortodônticos. A grande maioria que me busca os meus serviços são para retratar casos. Claro, eu sou ortodontista, é péssimo você receber um caso para retratar o caso. E aí a gente fica pensando, bom, se eu tenho 95% de retratamento ortodôntico, eu tenho que pensar o que está acontecendo com a estabilidade de nossos pacientes. Onde está a estabilidade? O que nós temos que buscar como estabilidade para os nossos tratamentos ortodônticos, de maneira geral. E é muito claro, quando a gente percebe, depois de anos de profissão, que isso vai acontecendo cada vez mais, cada vez mais em nossos consultórios, os retratamentos. Muito bem. Se eu pegar um caso como esse, um caso como esse, que a paciente me procurou, uma paciente do Sul, que veio a Brasília, depois de sete anos de tratamento, depois de sete anos de tratamento, ela me procurou, porque agora o colega propôs para ela extrair estomolais para fechar a mordida. Bom, e se eu falar para vocês, que esse aqui do lado direito, é o mesmo paciente, e eu tratei esse paciente em oito meses e dezessete dias. Quais foram os princípios, quais foram os conceitos, qual foi o diagnóstico, me basei, para que eu pudesse chegar e retratar esse paciente sem extração e sem cirurgia? Nesse caso, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, mas a questionamento principal é sobre os retratamentos ortodônticos e a sua estabilidade. Muito bem. Partindo do princípio, um outro questionamento que eu me faço sempre, depois de anos de profissão, seria, qual é o ponto zero? Qual seria o ponto zero da ontologia, o marco zero da ontologia? Qual seria o ponto inicial de qualquer tratamento ortodôntico, replicador, seja o que for? Qual seria o ponto que a gente deveria pensar primeiro? Nós estamos hoje vivendo um dilema bem grande, também passível discussão também nos congressos, sobre o mundo 2D em relação ao mundo 3D. Talvez seja a grande discussão que nós temos que fazer daqui para frente, porque as coisas mudaram muito. Nós saímos do mundo 2D e estamos entrando no mundo 3D. Esse mundo 3D trouxe muitos conflitos, conflitos de todas as ordens. Nós ficamos um pouco perdidos nessa história toda e é exatamente isso que eu queria discutir com vocês nessa aula. Nós estamos no mundo digital, logicamente que o mundo digital, o fluxo digital, como queiram, já é uma realidade. Não tem como nós negarmos que o 3D veio para revolucionar, revolucionar a ontologia. quem começou com tudo isso primeiro foi a cirurgia otoginática, com todos os seus protocolos cirúrgicos, foi o que mais evoluiu. Nós já temos o fluxo digital para a implantantia, nós temos o fluxo digital onde é possível fazer tudo com relação a prótese de grandes processos, todos eles passíveis de ser feitos através do 3D, o chamado fluxo digital, tanto no planejamento quanto na execução. E podemos, por exemplo, desenhar sorrisos com uma certa facilidade no software de última geração. Mas a pergunta clara fica por que nós vamos desenhar sorrisos no paciente que tem uma malocusão como essa? Certo que o paciente não tem pendentes posteriores. Então, há uma certa confusão no mundo 3D. E hoje, também, nas mídias sociais, nós criamos muitos falsos líderes, deixando aqui uma crítica construtiva, porque a gente se baseava muito na ciência e hoje a gente se baseia, nós temos muitos, digamos, influencers e muitas das vezes eu me deparo com algumas postagens como essa, onde mostro o fluxo digital, mas veja bem, o fluxo digital para fazer esse tratamento em pacientes que têm uma malocusão, não precisa nem ser muito expert, saber que esse paciente é uma malocusão é terrível. E simplesmente usar o 3D para fazer uma odontologia dessa forma, é esse o meu questionamento no mundo 3D. E a que pontos nós estamos chegando para o paciente, para a estabilidade do paciente. Será que esse paciente aqui vai ter estabilidade no futuro? Como estão as articulações desse paciente? Como é que pode a gente não discutir isso nos congressos profundamente sobre o mundo 3D? que nós vamos ter um scanner no consultório? Isso é óbvio, todos nós vamos ter um scanner no consultório. Vamos ter uma impressora? Todos nós vamos ter uma impressora. Mas assim, do ponto de vista de odontia, eu vou ter uma impressora, um scanner para fazer alinhadores? Bom, é questionável, é muito questionável. É esse tipo de discussão que eu acho que vale a pena discutir, debater e ter grandes debates. Será que hoje nós vamos deixar todos os conhecimentos de nossos grandes mestres do passado para alinhar dentes? Eu não acredito, francamente, que seria o caminho. É isso que eu quero pautar a minha discussão de hoje para finalizar esse congresso. Eu penso que o ponto inicial de qualquer tratamento ortodôntico, reputador, seria diagnóstico. Sem dúvida nenhuma. Quando nós usamos o diagnóstico 3D, que eu já uso há mais de 12 anos, assim, eu creio que nós estamos usando a ferramenta 3D já de cara para saber quem é o paciente, de quem nós estamos falando. Porque nós estamos diagnosticando o paciente usando ferramentas de última geração. para diagnosticar o paciente. Por exemplo, eu tenho que fazer algumas perguntas. O paciente tem assimetria? A origem de simetria esquelética, dentária, ela é de postura, ela é muscular ou é uma combinação? Eu tenho que saber quantos milímetros ela permite compensação ou não essa simetria? As linhas médias coincides com as linhas médias dentárias? se tiver desvio é superior ou inferior? É ambas? Quantos milímetros? Eu vou saber. Eu tenho que saber todas, responder essas perguntas. A morfologia maxil simétrica, quando a gente mede um lado em relação ao outro, as ATMs estão concêntricas? O que eu tenho que saber é se as ATMs estão concêntricas. tem saúde ou há patologia? Como é que eu vou iniciar um tratamento ortodôntico ou reabilitador se esse paciente tem patologia na articulação? O processo de gerativo, teplasia, enfim, como é que eu vou iniciar um tratamento e buscando uma instabilidade se eu não sei responder a essas perguntas? Os dias que os articulados estão em boa posição, tem deslocamento, com ou sem redução, não sei, a gente tem que saber tem que estudar o paciente antes de iniciar o tratamento, como o Maurício Cardoso, o Dr. Maurício Cardoso acabou de colocar para vocês, as questões sobre alguns pacientes que sofreram muito com seus tratamentos ao longo da vida por exatamente não prestar atenção ou não ter ferramentas na época para diagnosticar como nós temos hoje através do mundo 3D. São perguntas que deveriam ser respondidas antes de iniciar. É o uso correto do mundo 3D para nós iniciarmos qualquer tratamento para buscar a estabilidade desses tratamentos a longo prazo. Eu, como clínico, eu tenho uma história e por isso que eu tenho que contar uma história para vocês de onde começou tudo isso. Por que que hoje eu dou tanta atenção para o diagnóstico 3D? Porque, depois de 15 anos tratando os meus pacientes e muitos pacientes, eu observava que 40% eu tinha instabilidade. já de cara eu já não conseguia corrigir uma série de maloclusões. 40% são muitos pacientes. Eu tratava muitos pacientes em alta escala. Bom, se eu pegar um paciente como esse 12 anos e 5 meses em 2009, teoricamente uma classe 2 em crescimento, podia colocar um prototoma de glácea, enfim, o que podia ser feito, 12 anos e 5 meses, mas de cara para corrigir uma sobremordida, simples sobremordida com desvio mediano e a gente já vai observar que o paciente tem duas mandíbulas na pele e radiografia. Isso me implicava muito na época. A gente fazia o traçado do meio, sempre foi ensinado e a gente apenas com 2D fazia os diagnósticos. Esses pacientes me implicavam tanto que nessa época não tinha o Cone B ainda e a gente pedia as radiografias as tomografias médicas que é uma alta exposição de radiação, porém, era o que tinha na época e observa, observa, esse paciente com um cônjulo normal e um cônjulo com, desculpa, cônjulo normal e um ramo normal e um ramo completamente sem crescimento. O que na literatura falava que era cônjulo bífito, mas hoje nós sabemos que esse paciente pode ter sido uma queda, deslocou o disco, esse cônjulo ele sofreu um processo de generativo, como o Maurício mostrou os artigos aí e aí começou uma simetria, mas uma simetria esquelética, a gente chama de não compensada. Foram as primeiras medidas que nós fizemos na época, 2009, começamos a trabalhar com a filmografia com o Nibim, enfim, e para, imagina, corrigir uma simples medida aberta e uma classe 2 que não é classe 2 mitária, esse desvio mediano é esquelético, porque um cônjulo é muito menor que o outro e isso que eu comecei a rever todos os meus pacientes e rever os pacientes porque os primeiros, as primeiras instabilidades e os retratamentos, eu fiz meus próprios casos para aprender. Como é que você terminava um caso como esse, com desvio mediano? Porque o cara, o paciente era simétrico, não compensado. É um paciente que tinha uma simetria muito grande e esse paciente, eu avisei para os pais, que seria para resolver isso só no futuro com a cirurgia combinática porque tinha um grande problema. E com isso a gente foi aprendendo nessa história toda. Passaram outros pacientes também em 2009, por exemplo, uma paciente que me buscou com a sua queixa principal. A minha murgida abriu de novo, pela segunda vez, classe 2, uma moléstia na PM, enfim. A murgida abriu de novo, em 2009. Dois tratamentos, 10 anos usando a paíra fixa. 10 anos com dois grandes profissionais. Paciente com 21 anos de idade, os pais me buscaram nessa época para ver qual seria a possibilidade de um novo tratamento. Com tensões superiores e inferiores, mas o que passa? O passo é que a recidiva dela não estava bem no tratamento. Quando eu peguei as documentações, ela tinha documentações em 2D, a gente observa. Aqui nós temos a tela em radiografia e a panorâmica. Se você faz o traçado cefalométrico, você vê realmente o ponto, o ponto desenhado aqui no template normal, com o tamanho normal. Você não consegue ver defeitos aqui. aqui você pode desconfiar na panorâmica que tem grandes defeitos, mas quais são os defeitos? Qual é o problema? De que forma a gente vai interpretar isso? Então, a gente começou a trabalhar com tomografia em 2009 e começou a estudar profundamente isso. Esse é o paciente que tinha um processo degenerativo bicondilar, observe, o seu fígado já não tem nem a forma da cavidade glenoide, onde demonstra que seja bem antigo, quer dizer, esse paciente já sofria há muito tempo o processo degenerativo ativo. Isso veio a fazer com que eu repensasse os 40% dos casos que eu tinha em sucesso. Eu até pensei na época em abandonar a objetividade, porque como é que você faz uma matéria onde você tinha 40% de falha, então não achava que era certo. Eu pensei que o erro era nas técnicas, então mudava de técnica, a técnica B, técnica Y, mas não era técnica, era diagnóstico, porque na base do diagnóstico nós não tínhamos essa leitura tão clara quanto as tomografias nos mostravam. E isso a gente começou a estudar, a gente começou a pensar na estabilidade, a gente começou a aprofundar nos estudos sobre anatomia condilá, porque esse é menor, teto, fossa, enfim, várias medidas foram criadas dentro do protocolo diagnóstico para que a gente possa entender e interpretar esses pacientes de uma forma mais lógica, para que a gente busque a palavra estabilidade. O que nós temos que discutir na ortodontia, na minha visão, depois de tantos anos de clínico, é estabilidade. Eu quero tratar um paciente hoje que eu tenha estabilidade a longo prazo dos pacientes, que eu possa acompanhar esse paciente a uma vida inteira. e se realmente conseguir os objetivos. Mas quais são os objetivos? O objetivo não é alinhar e nivelar a dente. O objetivo é, o alinhamento e nivelar é o processo da ortodontia. Eu tenho que saber realmente como diagnosticar esses pacientes de forma bem profunda. Enfim, voltando ao meu tema, a primeira coisa que eu acho que ampliou os limites da ortodontia, sem dúvida nenhuma, foi o diagnóstico. O diagnóstico 3D. A gente trabalhava com o diagnóstico 2D muitos anos. O diagnóstico 3D para mim foi uma revolução. A primeira grande revolução que eu vi na minha clínica foi quando eu comecei migrado o 2D para o 3D no diagnóstico. E a partir de softwares de última geração, que a gente pode observar aqui, a gente começou a entender todo esse complexo. Começou a criar referência, pontos de referência crânio-faciais internos, através de softwares de última geração, para que a gente possa entender toda essa complexidade que existia na individualidade de cada paciente. Aí a gente começa a trabalhar com volume. Depois de trabalhar com volume, a diferença é trabalhar com 2D. Você começa a interpretar o paciente como um todo. Você começa a pegar nuances que nós não tínhamos, que é impossível no 2D você pegar tanta, tanta, digamos, problemas que nós não enxergávamos no passado. Ou seja, a tomografia, ela veio não simplesmente para... Eu acho que a tomografia está sendo subutilizada. Lógico, se você pegar a tomografia para ver, observar, localizar caninas, dentes inclusos, enfim, usando hoje para os marques, ok, mas é muito mais do que isso. Se você tem uma tomografia craniofacial de foda estendida, você pode ter tudo isso e além do mais você pode ainda estudar o craniofacial do paciente através de uma tomografia. Essa tomografia, não somente análise facial, mas a análise também craniofacial e levando em consideração em todo a posição natural da cabeça, para que você tenha as referências fidedignas através de toda uma metodologia, sabendo que cada marcação de ponto ela é específica, para você marcar um ponto você tem que abrir três janelas no software. Então, se você marcar um ponto você tem que abrir três janelas no software e você imagina quantos pontos nós marcamos, que eram marcados em uma análise. E hoje, como o próprio doutor Maurício falou, nós trabalhamos hoje com um diagnóstico de 3D chamado ISE 3D, onde a gente avalia desde as normas laterais, tecido mole, uma análise clínica, morfológica, onde nós podemos medir o tamanho do ramo direito e esquerdo em 3D, a gente mede um lado em relação ao outro, estuda todas essas nuances. a parte principal que eu chamo a alma do protocolo ISE, é nós estudarmos o paciente daqui, MH, onde o corte é feito exatamente no centro do pôndulo, para que eu possa afirmar no sentido sagital, direita e esquerda, a posição do pôndulo, no sentido também coronal, e além de ver a saúde articular. Então, a partir daqui, a gente faz vários diagnósticos a partir dessa interpretação, nós temos que interpretar o diagnóstico, avaliamos passo a passo no sentido sagital, coronal, e hoje nós temos a possibilidade ainda, através de um trabalho da doutora Irene, onde ela acabou de publicar faz pouco tempo, que é possível se adquirir através do PONIBIN, da tomografia, o volume condilário. Imagine a importância de tudo isso acoplado a todos os estudos que nós temos. Hoje é possível, e vai ser incorporado agora no protocolo ISE, a partir do mês que vem já, o volume condilário, tanto no sentido sagital, como no sentido coronal. Imagina a riqueza de detalhes que nós vamos ter para detalhamento e estudo da articulação, através do estudo da NIS, feito pelo doutor Irene e o grupo lá de Barcelona, onde ela trabalhava. Então, é possível você ter todo esse adquirir o volume e essas interpretações vão ser feitas paulatinamente. Podemos trabalhar e analisar a maxília mandíbula através de triângulos, que a gente usa muito as gravuras geométricas, para ser mais fácil comunicar com a cirurgião, com os colegas, é muito mais fácil de visualização, mas tudo medida em 3D. A variação do ponto A ponto B de uma forma diferente, a gente avalia o ponto A ponto B agora, em 3D, e faz a variação junto com ANB também, para termos uma correlação fidedigna, a distância. A variação sagital, a gente mantém alguns traços, alguns traçados cefalométricos 2D, mas tudo feito em 3D. A variação dos incisivos, direito e esquerdo, aqui está o ANB, para a gente cruzar as informações que nós propomos junto com o ponto A e o ponto B. A variação de Andrius, da projeção da maxila, enfim, planos opusais, planos opusais individuais, direito e esquerdo, estudamos a simetria transversal, se é uma simetria de ordem basal ou é só dento alveolar, estudamos a posição dos dentes, estudamos o transversal, a discrepância transversal, volume aéreo e todas as radiografias inerentes a todos os estudos. Não precisa pedir uma padrônica, já tem a padrônica também, enfim, é um estudo completo de todo o crânio facial, aí sim, é o uso correto, na minha opinião, do 3D. Nós estamos usando o 3D para a primeira coisa que é o mais importante, estudar o paciente. São 149 medidas angulares lineares, e a gente acredita que seja para todas as especialidades, para que a gente pare de ter, ah, o reabitador faz um diagnóstico, o cirurgião faz outro, o ortodontista faz outro, enfim, a gente teria uma forma de comunicarmos de forma direta e através de um diagnóstico que seria para todo mundo. Muito bem, como o Maurício bem falou também, a gente é muito pouco estudado, essa peça tão importante aqui, que é o disco articular. se a peça está aqui é porque Deus criou, porque tem uma função específica, a gente pouco estuda isso, pouco dá atenção para isso, e é de extrema importância, quando a gente estuda muito com a professora Juliana, a gente entendeu tudo isso, esse processo, e quanto é importante observar através das tomografias, o que é um cônjuge que trabalha bem, bem posicionado, e no mesmo paciente, você pode ter um paciente com um processo degenerativo deslocado, sem redução, e a instabilidade, você já imaginou pegar um paciente como esse, sem saber se o disco deslocado, um processo degenerativo como esse, iniciar um tratamento e depois no final do tratamento não ter instabilidade, aí você vai parar de pensar que, onde eu errei? Nós erramos no diagnóstico, então qual é a discussão da ortontia que nós deveríamos ter? Na minha opinião, a grande discussão que eu tenho que nos congressos, é diagnóstico, voltar a discutir diagnóstico, só quem tem ferramentas hoje excepcionais, não só a ressonância, como a tomografia, enfim, tem uns grandes ferramentas de diagnóstico hoje. E eu costumo falar junto com o professor Royal, que a gente trabalha muito, muito, estudando a TN, e a gente primeiro estuda a TN, a gente chama TNJ First, tem um estudo de muita ratificação, que pode ser a origem de nossos problemas, mas também pode ser uma fonte de soluções. Trabalhamos muito com relação a pacientes em crescimento, onde a cortical não está formada ainda, com o disco bem posicionado, a gente pode fazer grandes intervenções nesses pacientes classe 2 e classe 3. Bom, esse é um outro assunto. A segunda coisa, a segunda coisa, ou a segunda que ampliou os limites da ortodontia, além do diagnóstico, que é o primeiro que é o diagnóstico, foram as ancoragens. Eu acho que a ancoragem esquelética é, sim, a grande revolução da nossa ortodontia. Tanto os micro-parafusos, tantas mini-placas, eu acho que foi a grande revolução que nós tivemos dentro da ortodontia. A ortodontia, ela evoluiu, devido às ancoragens, eu acredito piamente nisso, eu realmente abracei as mini-placas, porque eu tenho várias razões para isso. O Maurício colocou algumas aí, mas só para resumir. Eu tenho um total controle mecânico nos três planos de espaço, vertical, transversal e antroposterior. Eu tenho a possibilidade de modificar a morfologia óssea, muito provada já pelo professor Consulado, meu grande amigo Consulado. E eu tenho uma coisa importantíssima, o controle terceira lei de Nilton, ou seja, eu trabalho sem efeitos colaterais. Coisa que nos primeiros 15 anos da minha ortodontia, cada movimento que eu fazia, eu tinha que pensar no controle da ancoragem nos efeitos colaterais. Hoje, eu não penso mais, porque eu tenho total controle da terceira lei de Nilton. E, como o Maurício colocou muito bem na sua aula, exemplificou muito bem, já com artigos científicos, alguns para serem publicados, outros que ele já publicou, nós já publicamos com o nosso grupo, impactão da maxila, correção dos planos oposites, centralização dos dentes inferiores, controle do posicionamento condilário, isso é muito importante, porque nós temos, quando eu falo em controle do posicionamento condilário, nós estamos falando de relação cêntrica, de assentar o pôndio na fossa, e é uma discussão que a gente vai ter muito aí depois com a própria replicação oral, quando a gente foi discutir a relação cêntrica, que a gente chama 3D, uma grande discussão sobre a relação cêntrica. Enfim, logicamente, as mini placas também tiveram uma evolução fantástica, nós temos uma empresa aqui em Brasília, a CPMH, que ajudou nessa evolução, nós começamos a desenhar, eu desenhei essas mini placas para a hortontia, porque até então a gente usava a mini placa da cirurgia otognática, adaptadas, hoje não, nós já temos as mini placas, a evolução se deu até hoje, e essas mini placas hoje tem algumas coisas bem importantes, nós temos a possibilidade de ter um tubo, o mesmo tubo, a luz do tubo aqui é essa luz do tubo aqui, ou seja, a gente tem a possibilidade de criar mecânicas através diretamente da mini placa, cantilevers, dentro da mini placa, aumentar o poder do mecânico, porque agora ele tem mini placas para a hortontia, mini placas mais bem desenhadas, mini placas mais seguras, arredondadas, nós temos ela todas arredondada, observa aqui, arredondada, para ter melhor compatibilidade com o tecido mole, placas bem assentadas, já com os ganchinhos já feitos, técnicas cirúrgicas, hoje não é o problema, a gente tem grandes cirurgiões, são temperamentos corretos, temos mini placas específicas para a de caminho superior e inferior, em forma de igreja, em forma de Y, ou a gente pode pensar em mecânicas compostas, a gente pode pensar em mudar o plano oclusal, destralizar os dentes, todo o plano oclusal superior e inferior, movimentos no passado inimagináveis, a gente não podia pensar nisso por um tempo atrás, quando eu comecei a ortodontia, eu tinha como imaginar tudo isso, então a ortodontia se tornou gostosa de fazer, porque você tem um pré-tano, o domínio dos planos oclusais, mas nos três planos do espaço, simultaneamente, que eu acho mais incrível, você pode fazer com as mini placas. Muito bem, para mim, eu trabalhei, eu tenho 34 anos de ortodontia, os primeiros 15 anos de ortodontia, eu fazia ortodontia convencional. Então, hoje eu penso que a primeira divisão que nós tivemos na ortodontia foi esse divisor de água aqui. Eu fazia ortodontia convencional durante 15 anos da minha vida ortodôntica e hoje eu faço ortodontia com ancoragem esquelética. É uma ortodontia totalmente diferente. Então, nos últimos 17, 18 anos, desde que eu comecei com as mini placas, eu faço uma ortodontia baseada em ancoragem. Então, eu não faço, mas para adultos, pacientes adultos, eu deixei a ortodontia convencional e mirei realmente numa mecânica para ancoragem esquelética. Isso mudou a minha forma de pensar, minha forma de fazer a ortodontia, e mudou a minha forma de tratar meus pacientes e de retratar meus pacientes, que é o que eu coloquei, eu tenho vários pacientes para fazer retratamento. Logicamente que tudo isso baseado no diagnóstico 3D, como eu coloquei para vocês. Então, eu vou voltar à pergunta aqui. Qual é o futuro ortodontia que nós estamos praticando? E qual, e que se propõe? Qual é o futuro ortodontia que estão se propondo hoje aí? E qual ortodontia que deveríamos praticar? Então, volto ao caso inicial que eu coloquei para vocês, uma paciente que estava há sete anos de tratamento, e vamos ver a paciente. Paciente jovem, 25 anos de idade, sete anos, ano aparelho fixo, onde agora, depois de sete anos, foi proposta a extração de esclato tremolares para fechar a mordida. Muito bem. Vamos pensar. Observe uma coisa interessante. O paciente tem desgaste em canino. Como é que o paciente pode ter desgaste em canino se tem mordida aberta? Esse é o primeiro questionamento que eu me fiz, só de ver a parte clínica. E realmente, isso me chamava a atenção. A gente tem que pensar, durante muitos anos também, eu usei mecânicas com elástico. Muitos, muitos anos da minha vida. E as pacientes usam muito mecânico com elástico. Era uma classe 2. O perfil já, o perfil ruim, imagina se nós traímos aqui quatro tremolais ainda, com toda a perda de ancoragem, você ia ter problema. Mas o que acontece na ortodontia convencional que eu também fazia com o mente? A gente usava muito elástico. Só que a gente tem que lembrar que o uso do elástico, o dente está no osso e o osso remonela. Então, grande parte, a gente produzia, nós produzimos mordidas abertas. O uso excessivo de elástico classe 2. Mas não é só isso. A gente tem que pensar na articulação também. Outra coisa, projetarmos bem o incisivo. A gente tem que lembrar, eu aprendi dessa forma que incisivos, para você ter estabilidade, tem que estar na base óssea. É um princípio de uma opusão ideal e funcional. Então, eu não quero incisivos projetados. Eu quero incisivos na base. E quando eu parto para o diagnóstico desse paciente, ainda com o aparelho, eu vou observar também um outro grande problema. Observe aí os cóndulos, principalmente lá na direita. Ela praticamente tem um cóndulo pequeno, já sofreu algum problema e logicamente, você vê a força desse tamanho, um cóndulo desse tamanzinho, é porque esse cóndulo, algum dia, ele ocupou essa gravidade. Ele foi grande. Então, o que aconteceu? O que foi? Ele deslocou o disco. Esse disco foi deslocado por qual razão? Reabsorveu o cóndulo. Ele tem aqui cortical, voltou a corticalizar. Cóndulos menores, cóndulos mal posicionados. O cóndulo para baixo e para trás, mostramos aí, a gente chama de fulcro, mordida dupla. A gente pode interpretar tudo isso no 3D hoje, é possível fazer esse tipo de diagnóstico. Então, através do diagnóstico 3D, a gente começa a observar que o problema de uma mecânica convencional também, ela pode, em vez de nós tratar, estamos tratando o paciente, nós podemos estar prejudicando o paciente e sua estabilidade. Aí tem várias perguntas. Você já tinha deslocado? Não tinha? Já tinha reabsorção? Não tinha? Ok, mas se eu tenho um diagnóstico, eu vejo isso antes, antes de iniciar o tratamento, eu tiro as possibilidades de quem foi a culpa, de quem fez o quê, quem provocou os fulcros, quem provocou a mudida aberta, sete anos usando o aparelho, nós temos que pensar nisso com o paciente adulto hoje. Então, troca-se todo o aparelho, faça um diagnóstico, propus o tratamento com miniplaca, sem extrações premolares, sem cirurgia autoginética, onde a proposta é exatamente essa. Eu vou destabilizar os dentes inferiores, para trabalhar os planos opusais superior e inferior do paciente. com isso, para que haja rotação no sentido anti-horário, eu tenho que necessariamente mudar os incisivos de posição, levar para a base óssea, para que ela possa fazer o giro anti-horário e assim poder controlar os planos opusais do paciente. O domínio dos planos opusais. Aí a paciente já, de imediato, colocado o aparelho, inicia as mecânicas, que não tem tempo para descrever, o doutor Maurício escreveu partes mecânicas inferiores, quantas gramas nós fazemos, superiores, direito e esquerdo, sempre usando os esporões para controlar a língua. Diga lá, por favor, Leandro. Para ter um controle também da posição da língua inferior, para trabalhar bem a massa muscular. interna e externa. Observe que as milifacas ficam na posição muito boa, não machucam o paciente, quer dizer, a gente vai desutilizar o arco inferior também simultaneamente. Vamos conseguir um bom resultado com o paciente, vou observar agora os desgastes do canino, aí eu vou observar as guias dessa fase aqui, observe que o paciente faz a guia, ele toca no lateral, toca no canino. Eu não posso terminar um caso assim, porque eu tenho que fazer uma reanatomização provisória dos caninos, tanto direito quanto esquerdo, peço a fazer a reanatomização dos caninos. quem fez foi o doutor Luciano, para fazer essas modificações, para que eu consiga uma guia canina antes de tirar o aparelho. Guia canina antes de tirar o aparelho. Então, tudo isso é plausível, uma dica clínica que nós temos com os alunos, porque sempre observar se tem desgaste nos caninos, você reconstruir essas pontas de canino. E observe, nós fechamos a mordida desse paciente, que estava sete anos em tratamento, sete anos, e tinha uma indicação agora de extração de premolares, e que tinha problemas na articulação, com fulcros, mordida dupla, etc., e um plano já pequeno, fora a fossa, nós gastamos simplesmente quatro meses e dez dias. Quatro meses e dez dias, nós fechamos a mordida do paciente. Completamente, tiramos os fulcros posteriores, distalizamos os dentes inferiores, enfim, fez a rotação no sentido antorário do paciente. Aí a finalização, agora o trabalho pior, nós já fizemos, que é corrigir a mordida aberta e os planos abusais. Agora, finalização, eu tenho tempo para finalizar, eu tenho tempo para fazer as dobras finais, os artes ideais do paciente, para conseguir uma bela inclusão do meu paciente. Enfim, se olhar aqui nesse pequeno vídeo, eu tenho aqui toda a correção do paciente, os sores, sem usar elásticos, não vou usar elásticos nos pacientes, claro, neutro espalho de quatro milímetros, não vou usar elásticos, eu tenho alguma máscaração, em oito meses, a gente consegue finalizar o paciente. Apenas oito meses, sete dias, o paciente estava sete anos em tratamento. Talvez essa seja uma das grandes vantagens que a gente tem com as mecânicas, com os movimentos simultâneos de todo o complexo e conseguir o resultado também rápido, respeitando a biologia do paciente. Então, oito meses a gente conseguiu esse resultado, um belo endenamento posterior, sem furos, sem nada, um belo posicionamento decisivo inferior do paciente, pequenos ajustes cruzais, face final do paciente. Um sorriso, harmonia, feliz, a gente sempre gosta de acompanhar meus pacientes, um ano depois, ela ficou grávida, enfim, ela casou, ficou grávida e assim, essas resinas aqui continuam as mesmas resinas, elas não fraturavam, nem nada, não foram feitas definitivas e continuam com um sorriso belíssimo. Pois bem, continuando, eu penso muito hoje na ortodontia, eu preciso dar um relógio ou? Na ortodontia, o que é simples em ortodontia? O que é simples e o que é complexo? Eu penso muito nisso hoje em dia, depois de 35 anos de ortodontia, eu fico me questionando o que é simples e o que é complexo, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu pego um paciente como esse, filho de uma queridíssima colega, a doutora Susana Martins, me traçam a filha e me chupam que eu tratasse a filha. Susana é excepcional ortodontista e lá, a gente sabe o que é tratar a filha. Filha de ortodontista, aí eu perguntei, mas o que a Marina tem? Ah, uma simples classe 2, um lateral ponoide, um apiamento inferior, mas só isso? É, só isso. O que é simples, o que é complexo? Aí eu vi o caso dela eu já comecei a ficar preocupado. A gente tem isso no consultório todos os dias, um paciente com apiamento, uma classe 2, leve classe 2, teoricamente, direito e esquerdo, mas quando você faz lateralidade, você já tem desgaste em canino, extrusão do canino superior e inferior, você já tem contatos posteriores, enfim, você já tem um caos, né? Então, um paciente que não cruzou o aparelho, aí você tem um apiamento inferior, e você tem que, ainda, dois dentes conóis, tem que abrir espaço aí. Esse é o questionamento, o que é simples e o que é complexo? Quantas horas temos aí? O que é simples e complexo? Bom, arcada superior, ao cruzar o superior e inferior, eu sempre, eu não vou negligenciar. Eu vou usar o diagnóstico 3D como base, né? Passou o crânio facial dela, perfeito, ponto A, ponto B, não tem assimetria, um perfil maravilhoso, enfim, a PM bem assentada, tudo bem assentado, tudo certinho, o paciente, eu não tenho o direito de tirar isso aqui de posição, criar fluxo, nada, eu não posso fazer isso. Então, quais são as opções que eu tinha no passado, na ortodontia convencional? Bom, eu podia expandir, não, mas caso não é para expansão, dentro do velar. Não vou conseguir desafiar, nem conseguir os espaços superiores com disjunção ou expansão, não é o caso. Então, extrair prebolares? Superior ou inferior? Bom, também não, né? Pode ser no passado, sim, mas hoje não, concebível. Ah, extrair o incisivo inferior porque tem o mapeamento? Também não, porque hoje a gente nem pensa em extração mais de incisivo inferior porque você tem a possibilidade de mudar todo o arcado inferior, então por que você vai extrair o incisivo inferior? E tirar a guia incisiva que é tão importante para o paciente? Ah, então podemos pensar no moderno, no aparelho moderno do paciente, fazer um stripping, desgastar, fazer stripping, desgastar dentes de pacientes jovens que tem pontos de contato, que vão se transformar em face de contato, será que nós hoje não estamos esquecendo da oclusão, não? Será que nós teremos os princípios de uma oclusão ideal? Quando a gente estudava no passado com grandes mestres que o ponto de contato era importante, e é importante para o paciente jovem, porque eles vão se transformar e envelhecer uma oclusão que se mora em face de contato. Então será que é direito nosso hoje? Eu estou dizendo que foram hoje, porque eu segui a Zácris também, onde nós fazíamos isso, na época não tinha coragem esquelética, ok, mas hoje nós temos. Então não tem justificativa. Vamos fazer stripping então para alinhar os dentes e alinhar os dentes? Bom, eu tenho que pensar, eu tenho que questionar isso, porque na verdade, para esse paciente eu tenho que digitalizar tanto o arco superior inferior e inferior, ele tem que conseguir espaço para os laterais. Então uma pequena digitalização. Ah, amor, você pode fazer digitalizações hoje. Ok, mas aqui eu tenho que pedir digitalização superior e inferior com controle vertical e a digitalização é imensa. Observe, eu tenho aqui, eu tenho um paciente que na verdade eu já tenho uma classe 2 grande aqui no paciente, eu tenho que corrigir o apiamento sem desgaste, sem extrações, eu tenho então digitalizar o arco inferior, mas quando eu digitalizar o arco inferior, eu vou ter que, para corrigir o superior, eu vou ter que digitalizar muito o superior, mesmo porque eu tenho que abrir espaços para os laterais, para ter uma estética boa do sorriso. Para isso, eu tenho que digitalizar o arco superior e inferior, mais o arco superior com grande controle vertical. Porque se eu não posso, antigamente, era proibir digitalizar. Porque se eu não digitalizar, você cria os fulcros posteriores e destabiliza a TN. E talvez esse seja um dos grandes ganhos que nós tivemos de evolução nos próximos tempos. Tem que ter um grande controle, simples ou complexo, esse caso. Então, o caso que eu cheguei perto da Suzana e falei, Suzana, é quatro mini placas, vou extrair os sisos, não vou extrair, vamos lá, quatro mini placas, vou estralizar os dentes com controle vertical. ou seja, eu vou extrair os superior e inferior com grande controle vertical. E foi assim que fizemos. Iniciamos a paciente, observa que já entramos com o arco já, o alinhamento e nivelamento se dá com a mecânica. Eu não alinho o universo para depois entrar com a mini placa, não, é tudo de imediato. E vou intruindo o canino também, porque as forças, eles ajudam nessa mecânica. Vou trabalhar no paciente, superior ou inferior, vou abrindo os espaços superiores, deixando o paciente em classe 1, até te remover o aparelho. E aqui, sim, aqui, sim, para quem pensa que eu não uso alinhadores, eu uso. Nesses pacientes, eu vou usar para corrigir pequenas e medianas. Eu tenho que manter os espaços para que o meu reabrutador faça o clareamento, etc. Eu mantenho com os alinhadores, a gente fazer pequenas correçõesinhas, pequenas correções. Então, a gente usa nessa fase para corrigir esse paciente, abrir os espaços, corrigir o apiamento sem desgaste, inferior, seis meses e 21 dias. Em seis meses e 21 dias, eu corrigi o problema da marina, sem causar fulcros e nada do paciente. Preparei o paciente para a reabrutação e tirei o apiamento inferior com grande controle. me diga, como é possível hoje nós trabalharmos, a gente pode trabalhar em menos tempo, bem menos tempo. E outra coisa que eu não tive ganho, não tive colaboração do paciente, o paciente não teve que tirar e ficar colocando o aparelho o tempo todo. Eu não vou ter uma discussão de 20 anos atrás que o paciente tem que usar o aparelho, tirar e tirar. Ok, você pode associar a miniplaca com o alinhador, mas você vai ter que tirar, colocar o elástico. Quer dizer, eu não sei se realmente o ganho, principalmente no quesito de tempo, seria o que o paciente busca. Quando eu coloco tempo do paciente, o paciente não tem dúvidas. Aqui, tomografia sinais do paciente, da marina, paralelismo radicular, que é sempre busca, paciente simétrico do paciente, cônteros inalterados, quer dizer, eu não criei fulcro, dobro e mordida, nada ao digitalizar os dentes, isso é muito importante para o paciente. Dentição final, sem reabsorções, como já o Maurício falou muito bem também, nos trabalhos, nós estamos procurando isso aí. Agora sim, eu vou usar o 3D, vou usar todos os recursos de 3D, no caso aqui, o doutor Wagner, que fez a parte periodontal, todinha, aí vai preparar o paciente para a reabilitação, resinas do lado direito, com os laterais, uma coroa, somente resina do lado direito, do lado esquerdo, com o dente econoide, eu preparei o caso, aí vai fazer uma coroa de porcelana, e observe aqui, aqui é um dente natural, aqui uma coroa de porcelana, mas nós preparamos, doutor Cláudio Pim, excepcional, profissional aqui de Brasília, que fez esse trabalho magnífico, né, da condição do caso da marina, e caso final, resinas, porcelanas, linhas medianas, zero posterior, Maurício falou sobre isso, nos brackets, que a gente usa na prescrição Ricketts, que é zero posterior, mas não dá tempo de explicar isso agora, esse é o caso inicial, final, uma grande esterilização superior e inferior, mantido na posição correta, as guias estabelecidas, foi feito aumento nos caninos que estavam desgastados, arcada superior e inferior, desculpa, aqui a comparação, inicial e final superior, inicial e final do inferior, o nosso paciente, uma grande estética, muito bem feita, sorriso do paciente, um tratamento não invasivo, a mão usou miniplaca, exatamente para isso, não invasivo, eu não fiz nenhum tipo de desgaste, de aproximar, eu tratei rápido o paciente, corrigi todos os detalhes, coloquei, deixei os pontos na posição, não alterei, então não invasivo, apesar de ter usado as miniplacas. Um ano depois, normal, recente com as guias, sem nenhum problema, arcada superior e inferior, sem nenhum problema, perfil maravilhoso, paciente linda e maravilhosa, a nossa queridinha, a nossa querida Marina, profissional, e vou continuar, simples ou complexo? Simples ou complexo? Se eu pego um paciente como esse, uma colega nossa, a perda óssea, você tem tudo, o paciente, que fez os oclusais, ainda extraíram o dente dela, um dos sofremes do todo, tratou três vezes, sete anos também, eu não falei, e dessa forma aqui, uma gergiva fina, quer dizer, tudo para, um caso terrível, um caso difícil, além do mais, colega, colega nossa, importantista, hoje mestre, doutora Margareth, é de Vitória, é de, é de Vitória. Muito bem, se ela vai no reputador e fala assim, ah, eu cansei dos aparelhos, usei três, três, quatro anos de aparelho, eu quero sorrir, talvez, pode ser uma das propostas, iria fazer canal, mudar o plano que usava, com as brocas, mas observe, onde é que está o cônjuge dela, do direito, para trás e para baixo, que configura bem claramente, o que nós chamamos de fulcro, se eu tenho um grande fulcro, e tenho um monte da aberta ainda, em uma paciente, ou seja, eu vou no diagnóstico 3D, eu vou analisar ela primeiro, perdas ósseas, muitas perdas ósseas, e eu vou analisar a ATM dela, a ATM dela é sadia, só que eu tenho um cônjuge para baixo e para trás, um cônjuge deslocado, um cônjuge para cima, não mudou o plano clonal, ou seja, eu tenho como conclusão, eu posso concluir que eu tenho um paciente que tem uma mordida dupla, desculpa, fulcro, no âmbudida aberta, com desvio postural. Então, o que eu vou fazer com ela? Eu vou propor para ela, porque eu sei de todas as informações, eu vou propor quatro milimbrancas, extrair os sisos, corrigir a classe 2, dela do lado direito, e corrigir o plano clonal superior dela. E com isso, ao fazer isso, eu tenho uma rotação no sentido anti-horário, e eu quero colocar o cônjuge na posição. É com a ortodontia que nós fazemos isso, não é com a reabilitação que nós fazemos isso. A gente prepara para a reabilitação, aí a importância da ortodontia é preparar para a reabilitação, porque o mundo 3D está virando de cabeça para baixo as coisas, estão invertendo os valores, o valor da ortodontia. Em quatro meses, eu fechei a mordida dela. Quatro meses e 28 dias, eu fechei a mordida dela, da paciente. Em nove meses, desculpa aqui, eu tenho um... Isso, quatro meses. Em nove meses, foi encerrado o tratamento dela. Não tem o vídeo aqui. Eu tirei o vídeo para não pesar muito. Muito bem. Em quatro meses, fechada a mordida da paciente. Nove meses, encerrei o tratamento de Margarete. Com tudo na posição, zero a posterior, sem torque negativo. Aqui corrigi a classe 2, classe 1, enfim. Nove meses, o caso está pronto. Usou sete anos a parede. Inicial e final. Paralelismo ventricular. E o mais importante está aqui. Inicial do cônjuge. Cônjuge bem assentado, na fóssea. Observe que esse aqui não está tão bem assentado, porque nós temos a ressonância dela, onde o disco está deslocado só. Então, é sem dor, bem posicionado. E o paciente agora, dentro da forma que eu acredito, que é a minha tese, no futuro, isso aí, preparado para a reabilitação. Agora sim, você tem uma recessão de edival, vai ser feito agora todo o enxete conjuntivo, do Dr. Léo Pinho aqui, em Brasília. Aí sim, foi feito o tratamento com resinas. Mas qual é a importância desse resultado? É porque a Orton tinha atuou e mudou os planos oclusais, para que possa chegar a esse resultado estético. Foi feito todo em resinas, muito bem feitas, muito bem compostas. também o Dr. Cláudio Pinho. E aqui, a nossa querida Marguerite, bonitíssima amiga, colega, hoje mestre, mestre, muito bem. Quatro anos depois, eu gosto de mostrar esse caso, porque quatro anos depois, nós estamos vendo, com as microadaptações, sem problemas, sem recidida da vista aberta, tudo na posição correta, sem nenhum problema. Então, eu fico pensando, realmente, essas discussões que nós temos que ter nos congressos, caso simples ou complexo? Qual é o nível de discussão que nós temos que ter? E, realmente, será que os congressos, eles não estão sendo muito manipulados? Para saber qual a discussão que nós temos que ter? E as empresas que determinam qual a discussão que nós temos que ter nos congressos, tanto a parte de ciência, quem determina a ciência é a Orton tinha, ou quem determina a ciência são as empresas? Eu tenho que pensar nisso. O que será que hoje existe essa, digamos, por isso que talvez os onlines mudam a democracia? Bom, quanto tempo eu tenho? Ricardo, você está no ar, hein, Ricardo? Estou sim, Etienne. Ricardo? Oi, estou aqui. Quanto tempo eu tenho, Ricardo? Temos mais, em torno de 30 minutos, para depois abrir as perguntas. Ok. você estourou um pouquinho, porque eu sou o último, né? Isso, isso. Eu tenho uma vantagem de ser o último, né? É que nos congressos, assim, geralmente quando você começa, você coloca você lá por último, né? Como é virtual, então, talvez seja melhor. Ok, então eu vou, eu vou ser um pouquinho mais, eu preciso só passar esse caso realmente, que eu acho interessante. Maravilha, está excelente, Etienne. Ok, então eu vou trocar aqui, então, ok? Então é o seguinte, essa, minha querida Kelly, nem todo mundo conhece a Kelly, trabalha com a Mastinha, minha amiga Mastinha, de 30 e tantos anos, e a Kelly veio trabalhar com a Mastinha esses últimos tempos. Ela usava aparelho, blá blá, enfim, uma grande história. Queria fazer, fazia aquele serviço, tudo bem, achava que corrigia isso, é uma ortodontia convencional, enfim, não vou entrar na discussão. Mas um caso bem interessante, uma projeção da Maxila interessante, tinha uma classe 2 inteira desse lado, uma meia classe 2 desse lado de cá, enfim, um caso bem interessante. Um desílio mediano, uma ausência de molar, umas guias totalmente fora de posição, quer dizer, só tocava dentes posteriores, dentes desgastados, enfim, um caos opusivo. A gente tem que pensar, desgaste, tem que pensar em tudo o paciente. A primeira coisa que eu faço, quando eu vejo paciente com um grande desgaste como esse, eu penso em uma oclusão não funcional. Ele tem que pensar em uma oclusão não ideal. Então, eu tenho que ir no diagnóstico primeiro, o diagnóstico 3D, vou olhar tudo em MH, vou explicar isso agora, mas se quer chamar atenção o caso da Kelly, olha a projeção da maxila dela, mais 6 da maxila, eu tenho uma projeção da maxila inteira, os dentes e a maxila projetada, de acordo com o plano de Andres. A gente pensava que era uma classe 2 esquelética, mas não era, na verdade, ela tinha uma projeção da maxila, simétrica, 3 milímetros só, e os cuntos maravilhosos, bem posicionados, com saúde, eu sempre vou estudar ATM, do paciente, até lembrei que o Ricardo tem um trabalho excepcional sobre ressonância, né Ricardo, tem que botar isso em prática ainda, ele levou lá pra gente lá, mas eu espero um dia e ter a oportunidade de publicar esse trabalho, senhor Ricardo, esqueci de falar no começo. Bom, veja aí, ponto A, ponto B, o paciente, uma classe 1, batia também com o ANB do paciente, então, diagnóstico 3D, e quais são as possibilidades mecânicas, então, que eu tenho com um caso desse, com uma classe 2 inteira, com projeção de maxila, não tenho dúvidas, falei com a Kera, Kera, em seu caso, eu vou te tratar com quatro miliplacas, eu vou, desculpa, com seis miliplacas, vou explicar por que seis, entramos com quatro, depois mais duas, e vou tratar, levar seus dentes superiores pra trás, e levar sua maxila pra trás, que é um movimento cirúrgico, teria, teoricamente, um movimento cirúrgico difícil, levar a maxila pra trás, um movimento factível, mas é bem complexo, e a gente pode fazer isso com unipacas, então, iniciamos a mecânica dela, aqui a linha, fomos preparando o arcado superior e inferior, distalizando os arcos superiores, aqui está a sequência mecânica, observa como é que abre os espaços, lá abrimos os espaços, eu vou levando a maxila toda pra trás, já foi colocada aqui dentro do implante, implante com a coroa provisória, e aqui sim, colocamos mais duas miliplacas anteriores, porque ao retrair aqui, eu também queria trabalhar toda a maxila dela, que tinha um sorriso também de regival, ou seja, eu queria levar pra trás com controle anterior, sem provocar fulcros posteriores, que é o mais importante. Então, eu vou trabalhar na paciente, aqui a linha, ortodontia, assim, não é que é arco reto, straight wire, não, se depender de segmentar, a gente vai segmentar, depende do que se precisa e necessita na hora, então, a linha de ortodontia, assim, eu vou fazer, arco seccional ou não, dependendo de cada caso, da necessidade, então, todo ortodontista tem que saber arco reto e tem que saber também, deveria saber, assim como a ortopedia funcional, saber seccionar os arcos quando for necessário, isso, independente, depende da técnica, depende do conhecimento do ortodontista, do ortodontista, como no caso da Kelly, entramos com os arcos para as mães superiores de Ricketts, o que está com os porões embaixo, a gente vai trabalhando bem o paciente, com grande controle anterior, superior, observa, já está em classe 1 aqui do paciente, então, a gente vai finalizando o caso, tiramos o aparelho, deixei os espaços aqui para ser feitas as reabilitações, perfil maravilhoso, sorriso maravilhoso, foi feita toda a parte resina com a doutora Luciana Kaiser, que fez a parte estética, aqui a linha, aqui tem uma comparação inicial e final, para um paciente que, teoricamente, poderia cair em cirurgia de hidrobinática, teoricamente, nós não íamos tratar esse paciente sem ancoragem esquelética, nós saímos da classe 2 para a classe 1 do paciente, meia classe 2 para a classe 1, grande controle anterior do paciente, enfim, conclusão final, e as comparações que eu quero mostrar para vocês são as mais importantes quando a gente passa agora para as evidências científicas, muito bem colocadas pelo doutor Maurício, que a gente faz agora as evidências científicas, que grande parte eu fui questionado na minha vida profissional, uma parte da minha vida eu fui questionado sobre eu podia fazer o que eu fazia e eu não tinha evidência científica, só que nós tivemos que criar as evidências científicas em 3D, porque as evidências que existiam eram em 2D, então eu tinha que propor criar 3D, foi por isso que eu formamos essa equipe maravilhosa para estudar o 3D, o mundo 3D. E observe a queda, nós saímos de 6.3 para 4.1 de maxila, fora os dentes que foram todos estalizados, e o mais importante em todo esse movimento da maxila e o movimento dos dentes da Kelly, ou seja, maxila para trás e com os dentes também para o posterior sem alterar a posição condilar. Não alteramos, não criamos fulcros, nada, ou seja, posterizar com grande controle sem alterar a posição condilar que no passado era impossível você ter um controle condilar. Isso que é importante colocar, não provocar fulcros, dobra emburdida, ponde no fora da fossa. Ponde exatamente como começou e como finalizou o caso dela, sem problema, classe 1 do paciente, implante colocado, pareja auricular, faltas finais. Enfim, para terminar, eu só tenho mais dois casos, porque esse caso é um caso cirúrgico. Desculpa, esse caso que eu botei da Kelly é um caso que nós não fizemos trações de perimolar superiores, nós não fizemos desgaste, nada. Ou seja, eu vou continuar ainda, aí você fala assim, ah, então as mini placas tiraram o paciente da cirurgia? Não, não é isso. Acho que o Maurício também colocou muito bem essa questão. Então, quando eu passar em branco, eu vou colocar um caso cirúrgico. Eu tenho essa paciente, a Carlinha, excepcional paciente. Com essa malocusão, então, no passado recente, a gente, quando pegava malocusão, começa a preparar para a cirurgia otobinária, que o caso é cirúrgico, observa as bases ósseas. Não é porque eu tenho mini placas ou ancorais esqueléticas que eu vou tirar o paciente da cirurgia. O caso esquelético é esquelético, continua sendo cirúrgico, só que eu posso preparar melhor que as mini placas. Observe esse caso. No passado, eu não teria dúvida, eu acho que eu tirava quatro hemolais aqui para preparar esse paciente para a cirurgia otobinética. Mas o que a gente pode fazer hoje? Preservando a porção da ATM, tudo que foi falado. tudo. Observe um grande erro esquelético. Eu jamais vou compensar esse caso. A face dela não pode ser compensada. Então, esse caso é cirúrgico. Não é porque eu tenho mini placa, volto a repetir. É que eu vou tirar pacientes da cirurgia otobinética com um caso como esse. Eu tenho que usar as mini placas para preparar melhor o caso. Eu vou usar as mini placas superior e inferior, vou tirar o siso, enfim. e vou preparar o paciente, os panos acusais, coloco o aparelho, a gente usa bem esse aparelho aqui. Esse aqui é um aparelho da GAC, que tem gancho em todos os brackets, está vendo? Todos os brackets. Excepcional. Excepcional. Também em rickets. A gente vai ver se a gente consegue aí uma linha com o FIFI. Seria excepcional trabalhar com a indústria nacional. Já estamos em conversações já. Eu vou trabalhar o paciente, não vou tirar os premolares, vou trabalhar toda a distalização superior e inferior, observo como é que vai abrir os espaços superiores, sem inferiores, até preparar o paciente. Sem desgaste, sem extrações de premolares. Faço o gap cirúrgico, um belo gap cirúrgico para o paciente, preparo para o meu cirurgião, já inclusive deixando os arcos ideais. Os arcos ideais. Sete lateral, enfim. Preparo todo o paciente incisivo na base, tudo certinho, sem extração, sem negra. Aí preparado o caso, aí aqui o 3D sendo usado de forma correta para planificar o paciente, foi feito planejamento virtual. Meu amigo, doutor João Milke Neto, que operou esse caso aqui em Brasília, maxila, mandíbula do paciente. Não foi feito o método, maxila e mandíbula do paciente. Resultado final do paciente. Sem extração de prensa, sem desgaste. Aqui o resultado do paciente, paralisa ventricular e foi feito maxila e mandíbula. E aqui nós temos o paciente já os resultados pós-operatórios. Aqui tem 20 dias só de pós-operatório. Conclusão em cima. Ou seja, preparamos com ele placas para ter os melhores resultados estéticos e funcionais. É isso que nós buscamos. É isso que nós temos discutido nos congressos também, porque eu acho que a grande discussão está a tirar os casos da cirurgia, porque você tem que ganhar perfil, tem que ganhar face do paciente. E nós temos hoje como preparar mais rápido. Essa é uma questão bem colocada. E o último caso. Para a gente passar para as discussões o que é simples e complexo. Porque aí eu volto à questão inicial. A questão inicial é que ortontia nós queremos? Qual ortontia que nós queremos também discutir daqui para frente? Qual é a... Se é com evidência científica, ok, nós vamos discutir com evidência científica também. Mas qual é a ortontia daqui para frente? Eu passei grandes anos da minha vida fazendo a parte clínica, né? Eu acho que a parte clínica, até para fazer um mestrado, eu vejo por mim mesmo, fazer um mestrado, um doutorado, você tem que ter muita clínica antes. Para depois você se propor fazer um doutorado e um mestrado, porque aí você tem clínica. Você sabe realmente o que funciona ou não funciona, porque você já tem uma experiência clínica muito grande. eu acho bem interessante isso, eu acho que a parte clínica e a experiência clínica conta muito. Volto à questão inicial. Por que eu quis colocar essa discussão no último dia do Congresso? Logo no último dia, né? Por isso, eu era o primeiro dia. que ortodontia nós queremos, né? Que ortodontia eu quero para os meus pacientes? Que ortodontia eu quero para mim? Que eu sou um amante, um apaixonado da ortodontia? Eu sou amante da ortodontia? Eu nasci para ser ortodontista? Não tem menor dúvida sobre isso, né? Eu tenho uma paixão muito grande. Mas qual ortodontia? Qual o futuro? Eu fico pensando no futuro da ortodontia. Eu fico pensando no futuro da ortodontia e dos novos ortodontistas, né? Como é a preparação, né? Os nossos velhos, nossos mestres que nos ensinaram tanto. Será que ortodontia é simplesmente você colocar no software e sabe alinhar? Não, não é bem isso que eu acredito. Não é mesmo. Não é mesmo. Porque se eu pegar um caso como esse aqui, que ortodontia nós queremos, um paciente que de extrema complexidade, então, um paciente que chega à minha clínica em 2019 com dor, dor de cabeça, DPM, dor em facial esquerda, mudida aberta, depois da cirurgia otobinática, fez cirurgia otobinática e com dor. E aí? Aí a paciente ficou sabendo que ela é do Nordeste, ela veio aqui para Brasília, com tudo isso. Esse é o caso dela. Esse é o caso dela presente assim para vocês. Que ortodontia nós queremos, né? Eu fico pensando. O paciente com, perdendo a sua cirurgia, que está com, tentando com a ortodontia, desesperadamente, conseguir uma oclusão, mas cada vez vai perdendo mais, vai perdendo a instabilidade. Aí eu volto no questionamento sobre a instabilidade. Onde é que está a instabilidade? Por que eu estou fazendo tanto retratamento ortodôntico? E qual a ortodontia que nós queremos? Eu acho que o congresso é para isso. Aqui é um congresso. Nós estamos discutindo exatamente isso. aí você vê o paciente já operado, maxilho e mandíbula. Não vou entrar em questões aqui, se foi avançar demais, ou não, em final. Só que até perderam a cirurgia e a ortodontia não vai conseguir corrigir dessa forma. Então tem que reoperar o paciente, então ela estava preparada para reoperar. Eu falo assim, não, espera um pouco, vamos estudar seu caso mesmo. Quando a gente for estudar o caso, observe aqui o pôndulo lá direito, completamente destruído, não tem nem a fossa. Será que foi feito um diagnóstico prévio para esse paciente antes da cirurgia? Agora está com a cirurgia ortodinática feita. Aí o que nós temos que fazer? Nós temos que primeiro pensar em recuperar esse pôndulo. Aí vem um trabalho maravilhoso que eu conheci a doutora Juliana há 10 anos atrás, num curso de mestrado de DTM, Juliana, Paulinho, seu marido. Aí vem um trabalho em conjunto que eu trabalho por muitos anos, há mais de 10 anos, nós temos novos protocolos que nós estamos desenvolvendo juntos. Primeiro trata a ATM e eu vou preparar o paciente também em conjunto com ela para que ela possa recuperar o pôndulo, para que esse pôndulo corticalize, para que a gente tenha agora esse paciente, inclusive ia fazer discopexia, não foi necessário, paciente sem dor agora, pôndulo já recuperado. Bom, com o pôndulo recuperado, o que eu vou fazer? Eu proponho de outra coisa, não dá para a cirurgia ortodinática de novo. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos tirar as mini placas posteriores, aqui, só as posteriores, e substituir com mini placas ortodônticas, feitas no consultório, o doutor João Milco fez isso aqui no consultório, o paciente sedado, simplesmente, não foi em bloco, e substituir as mini placas, botamos as mini placas da guardia ortodônticas, e as mini placas são da cirurgia. E qual a intenção? A intenção, agora, já que o pôndulo está recuperado, a doutora Juliana recuperou o pôndulo, paciente sem dor, sem nada, agora eu vou assentar direitinho a oclusão, para que a oclusão tem relação com aqui e estabiliza o caso. Porque agora, quem vai estabilizar o pôndulo é a oclusão. Aí a grande relação de maloclusão com o DTM, tem ou não tem? Essa é uma discussão que a gente vai ter no futuro, próximo, porque agora, essa correlação cada vez fica mais forte, entre maloclusão e distinção. Aí vem o papel do ortodontista, mais uma vez, a ortodontia é uma matéria que nós temos um valor imensurável. O que nós somos capazes de tirar esses pacientes hoje de uma cirurgia adugnática, uma nova cirurgia adugnática, trabalhar junto com a DTM nesses casos, trabalhar junto com o profissional, como o Maurício colocou, que saiba trabalhar corretamente a ATM, sabe o que está fazendo. Aí vou trabalhar com as minhas mecânicas, colocar as milifarcas do paciente, vou trabalhar toda essa oclusão do paciente, assentar essa oclusão do paciente, a gente sabe fazer isso com os planos oclusais, levar essa maxila mais para trás, observe, nós saímos daqui para cá, assentamos a oclusão do paciente com as milifarcas, demos a guia incisiva do paciente, infelizmente o paciente está no final do tratamento, conseguimos, talvez não um resultado, digamos, perfeito, mas ideal, mas com estabilidade, que é o que eu busco nos pacientes, essa é a discussão que eu acho que é para final de congresso, paciente sem dor, paciente com pôndulo recuperado, da doutora Juliana, sem necessidade de nova cirurgia, é dessa ortodontia que eu estou falando, é dessa ortodontia que eu acredito, uma ortodontia séria, responsável, baseada no diagnóstico correto, temos falhas, temos que evoluir mais o diagnóstico, nós estamos evoluindo o diagnóstico, claro, é um trabalho que eu venho fazendo há muitos anos, e aí quando eu penso assim, quando pensamos que temos todas as respostas, aí vem a vida e muda as perguntas, se a gente pensar agora que nós estamos vivendo hoje, o Covid-19, a gente pensou que tinha todas as respostas, o mundo tinha as respostas, não, mas aí mudou as perguntas, o mundo interesse se perdeu, vamos ter que pensar no novo mundo, na nova proposta, a odontologia não será a mesma, a ortodontia não será a mesma, nossos processos não serão os mesmos, nossa forma de trabalhar não será a mesma, não vai ser o mais forte ou o mais inteligente, vai ser o que melhor adaptar a situação de hoje, é o que mais a gente tem pensado, discutido com os colegas, e pensar também que a ortodontia, ela saiu de limitações e nós evoluímos a ortodontia como um todo, e logicamente essa evolução se deu com todos os nossos nossos mestres do passado, não podemos jogar todo esse conhecimento de todos os mestres que nós tivemos no lixo, em detrimento de uma ortodontia, eu penso em ortodontia de excelência, em ortodontia de excelência, acho que é o grande ponto, eu fico imaginando os grandes pensadores da ortodontia do passado, meus grandes mestres, que estariam pensando da ortodontia de hoje, porque a ortodontia evoluiu, e a grande evolução que eu penso da ortodontia, sinceramente, foram as ancoragens, mudamos o diagnóstico, então o que a gente imagina sobre tudo? Diagnóstico 3D, menor índice de ortodontia, menor custo biológico sem reabsorções, tanto radicular como ósseas, menor tempo de tratamento com pacientes adultos, a gente pensa muito nisso, eu quero ser previsível, a gente não era previsível, eu quero estabilidade dos pacientes, é isso que a gente busca, a estabilidade está linkada ao diagnóstico, sempre, a gente trabalha em cima dessas prerrogativas, esse é o nosso objetivo como todo paciente, e logicamente, eu tenho muita evidência clínica, mas hoje estou buscando as evidências científicas, como foi colocado aqui, mas qual a evidência científica? 2D ou 3D? 3D, por isso a grande dificuldade, nós tínhamos que reunir um grupo de profissionais como esse aqui, foi a primeira turma, já estamos na segunda turma, que todos eles, a grande maioria, foram feitos trabalhos em 3D, não em 2D, porque a gente tinha que buscar novos conhecimentos, aí, agradecer a doutora Fernandinha, aqui a doutora Juliana, doutor Carlos, doutor Maurício, agora entrou na equipe doutor Rogério, doutor Irene, para que a gente possa ter um, grandes trabalhos daqui para frente em 3D, em 3D, não em 2D, nada contra 2D, eu aprendi tudo em 2D, mas a gente tem que evoluir para 3D, é essa a nossa proposta. Então, para finalizar, qual ortodontia, então, que eu acredito? Qual ortodontia? Qual ortodontia que eu acredito no futuro? É uma ortodontia baseada em fotografias? Não, em pelo engrenamento, eu quero uma, uma oclusão ideal e funcional, para ser funcional, o pôndio tem que estar bem assentado na fossa, discos bem assentados, estabilidade músculo-esquelética do paciente, sempre, né, e sempre buscando a oclusão ideal e funcional dos meus pacientes e buscando o equilíbrio entre o sistema turbinático, ATM, músculos e dentes. Eu não poderia deixar de homenagear as pessoas que, talvez, mais me influenciaram, o Dr. Ricketts, que tem uma paixão, e o Dr. George Allen. São duas pessoas que, Ricketts me influenciou praticamente, acho que é um gênio da ortodontia que morreu e compreendido. E nós temos outro gênio da ortodontia, o professor Jorge Allen, meu amigo, e tem 50 anos de ortodontia, 50 anos de ortodontia, e discute muito a ortodontia de excelência. Então, a gente tem que dar valor, valor nas pessoas, tanto os mestres do passado como os mestres recentes. O Dr. Allen, um dos maiores ortodontistas do mundo, sempre pregou uma ortodontia de excelência, uma ortodontia basada em relação cêntrica, ou seja, tem uma paixão da ortodontia como um todo. E todos esses legados que foram deixados, estão sendo ensinados até hoje, não deveriam desaparecer dos congressos, pelo contrário, deviam ser colocados nos congressos presenciais daqui para o futuro, para que a gente possa discutir uma ortodontia série responsável e não uma ortodontia baseada em indicações de empresas para que direcionar a ortodontia ou dividir a ortodontia. Infelizmente, eu não gostaria da divisão da ortodontia, mas a ortodontia está dividindo, infelizmente, porque são dois tipos de ortodontia que eu acredito. Eu acredito nessa ortodontia com os grandes profissionais. Muito bem. Muito obrigado. Desculpa o tempo aí. E aqui estão os meus e-mails, os meus contatos, etc. Para quem queira, vou contactar. Muito bem, Ricardo. Eu acho que eu estourei o tempo aí, né? Maravilha, não. Foi muito pontual e, mais uma vez, uma aula de excelência. Fico muito feliz em assistir mais uma vez você. Você sabe da minha admiração. Você, pelo seu caráter, pelo seu compromisso com o ortodontia de qualidade. Isso não tem a menor dúvida. E eu gostaria de agradecer em nome de toda a nossa equipe essa tua disponibilidade em passar um pouco desse teu conhecimento para a gente aqui, para todo mundo que está assistindo. Então, o doutor Tufilemos pediu para agradecer você pessoalmente mais uma vez. Todo o pessoal da Rede O, em nome do Mohamed, Giovanni, enfim, de todo mundo, de todos nós que temos a possibilidade, de todo o grupo de professores da Ordem Intelligence. A gente fica muito honrado em ter você aqui. E, assim como a plataforma New One, que são os apoiadores desse congresso, que acho que passa a ser uma tendência, né? A gente vai ter que entender um pouco como é que funciona esse mundo pós-Covid, né? Exatamente. Mas, de qualquer maneira, é sempre um prazer de ouvir, Erth. E gostaria de avisar a todos, então, aqui que tem um itemzinho ali que chama-se Levantar Mão, que podem fazer as perguntas direto para o Erth. A gente vai ativar o microfone. E também eu vou passar aqui algumas perguntas que estão passando aqui no bate-papo, ok? Ok. Aqui, Erth, eu gostaria de dizer que tem muitos elogios na tua aula. Durante toda a aula eu fiquei acompanhando aqui, bastante gente elogiando, tá? Inclusive, eu tomei até a liberdade de responder uma pergunta que depois me arrependi, mas que uma pergunta do Evandro em relação a se você usa algum dispositivo para saber em qual posição estava mordida. E eu falei para ele que seria a tomografia feita em MH, correto? Corretíssimo, corretíssimo. Assim, a gente, você tem uma maior grande discussão que eu tenho com o professor Jorge Allen, que é meu grande amigo, é logicamente que você pode fazer isso através da montagem do articulador, você inclusive descobre onde é que está o ponto do fulcro, etc. Mas a gente pode fazer isso também, é o que eu defendo hoje, é através do 3D, do 3D em MH, em MH, não em RC. Você tem exatamente a interpretação, aí você tem que saber interpretar. A posição, exato, se você tem fulcro, mordida dupla, desvio postural, tudo é possível se localizar em três posições, no sentido, hoje eu estou provando o sentido sagital, coronal, a gente vai acrescentar agora o axial e o volumétrico. Então, assim, a gente vai ter, realmente discutir a relação cêntrica de outra forma agora, também no mundo 3D. Essa é a minha tese, essa é a minha teoria, eu tenho ela na cabeça para a gente poder discutir. Mas a gente já faz hoje o diagnóstico, ensina os alunos hoje a diagnosticar através da tomografia. Isso também, isso não compete, logicamente, com os conhecimentos do professor Jorge Aérea, pelo contrário, são complementares. Claro. Eu não esqueci, você tem um trabalho belíssimo, porque eu não esqueci ainda não, tá? Não, não, sim, nós vamos... Está no forno ainda, né? Está no forno, está no forno. Resonância, trabalho belíssimo de ressonância, não esqueci até hoje. Legal, legal. Aqui o doutor Marcelo Gomes, e vamos tirar ele do forno depois, né? O doutor Marcelo Gomes faz uma pergunta aqui. Primeiro, ele está parabenizando a tua aula e dizendo que o diagnóstico ortodontia deve abordar sempre o 3D e, se possível, já trabalho com um sim e vi que é muito parecido. Qual é a pergunta? Não discutindo o fator etiológico das DTMs e dores orofaciais e levando em consideração a classificação das DTMs, que se usa atualmente, se ela é postural, morfológica ou degenerativa, né? Ele pergunta, então, qual a sua opinião no retorno e estabilidade da cabeça e da mandíbula onde o tratamento ortodôntico pode estabilizar e até tratar as DTMs? Bom, é uma pergunta bem complexa, né? A gente trabalha... Hoje a diferença do protocolo sem hinduís é simplesmente porque a gente tem mais informações e mais estudos, a gente aprofundou um pouquinho e evoluiu um pouquinho mais o protocolo. A gente está querendo sempre evoluir. É o seguinte. Primeiro que o diagnóstico em DTM, se a gente falar de DTM, é um outro assunto, é um assunto bem amplo, um assunto que merece muita atenção. Eu vou me ater em DTM articular, se bem que a DTM articular tem um viés muscular, mas eu vou me ater no diagnóstico e estudar a TPM primeiro. de duas formas. Primeiro, saúde, se nós estamos diante de um paciente que tem problemas degenerativos, problemas de volume, deslocado, enfim, eu vou estudar o paciente. E depois, tem um outro grupo de pacientes que ele pode ter o cúmulo sadio, o deslocado ou não deslocado, mas ele não está em relação cêntrica. E grande parte das dores que nós temos com esses pacientes é devido não estar em relação cêntrica. e a gente consegue mapear isso no 3D hoje. Então, observe, você pode ter dois grupos de pacientes. Se o paciente tem problema degenerativo, eu vou recuperar o cúmulo e vou ter uma nova relação cêntrica, porque ele vai perder volume. Se eu já tenho um paciente com o cúmulo sadio, mas deslocado ou não deslocado, se vai fazer escopexia ou não vai fazer escopexia, é diagnóstico. Mas o que nós temos que fazer é levar o cúmulo à posição. Então, muitos pacientes não têm uma relação cêntrica, ou seja, ponte ou sentasse. Grande parte das duas que existem envolvidas, aí vem a relação mal-oclusão com dor, que tem uma grande discussão pela frente. Onde é que entra a ortodontia nesse processo todo? Porque a ortodontia baseada com a curaia esquelética mudou a nossa forma de fazer a ortodontia. Por isso que eu acho que essa relação mal-oclusão com a ortodontia no passado não funcionava, porque a ortodontia era incapaz, não tinha as ferramentas para tratar o paciente. Hoje, nós temos ferramenta para mudar planos oclusais, para tirar fulcros posteriores, para esterilizar sem criar fulcros e assentar o cúmulo na posição como eu mostrei em vários casos aqui. Ou seja, eu vou associar duas coisas, o diagnóstico e a ferramenta hoje dessa ortodontia baseada em ancoragem esquelética. Onde você tem a possibilidade de tratar esse paciente, levar para a relação cêntrica ou recuperar o cúmulo primeiro. Eu acho que resumindo é isso. Dá para falar muita coisa, mas resumindo é isso. Sim, vai mais uma hora, né? Mais uma hora? Acho que se fosse fazer um conversão de DTM, daria assim, uma discussão eterna. Muita polêmica. Polêmica é grasco. Se não tem polêmica, não existe evolução. Por isso que eu não entendo muitas coisas. Às vezes, não dá para entender. Você tem que ter a polêmica, porque a unanimidade é burra. já dizia Caetano Veloso, mas assim, você tem que ter a polêmica para você fazer discussões e evoluir um pensamento. Um pensamento só evolui se você discute ele. E se você, às vezes, não concorda com ele. Então, aí você vai propor evolução. Acho que o grande ponto de discussão em congresso, exatamente, são, entre aspas, as discussões. Isso aí. Outra pergunta aqui é do Tiago, se a retração, num caso de biprotrusão, vai fazer a rotação mandibular? Se você, boa pergunta, excelente pergunta. Então, nós temos um paciente com biprotrusão. Então, vou levar em consideração, assim, vou desenhar o paciente. Ele é bracto facial, ele permite a distalização, você pode tirar o siso, por exemplo, para ter o espaço. Você vai corrigir a biprotrusão. A gente faz com vários casos. se você, ao distalizar, você não quer a rotação, você tem mecânica para isso. Para não ter o giro da mandíbula. Se você tem, por exemplo, uma biprotrusão com a classe 2, se você quer o giro, você vai fazer mecânica para isso. São mecânicas específicas. Com giro ou sem giro? Então, a resposta é, é possível sim, distalizar, o corrigir a biprotrusão sem o giro da mandíbula. Certo. Perfeita a pergunta. Pergunta muito boa. Bem inteligente a pergunta. Nós temos aqui, agora, quem acabou de entrar, não sei se acabou de entrar, mas acabou de se manifestar aqui, dizendo que está escutando você, é o doutor Jorge Ayala. Oh! Oh! A minha reverência para o professor Jorge Ayala. Muito bem frequentado essa aula. Um grande abraço. Uma das grandes coisas que aconteceu na minha vida foi a oportunidade de durante quase dois anos aqui em Brasil discutir com esse monstro da ortodontia. Para mim, o melhor ortodontista do mundo hoje. Nós temos o prazer de discutir ideias, o prazer de discutir a ortodontia que a gente batalha tanto, que é uma ortodontia séria e responsável. Muita honra você estar aqui. Obrigado, Jorge. Pessoal, quem quiser fazer mais alguma pergunta, pode mandar tanto aqui no chat, pode levantar a mão, a gente pode inclusive abrir o áudio para quem quiser falar. Nós temos até aqui um homônimo do doutor Charles Burstam, que é um doutor que tem o mesmo nome dele aqui e que falou que te acompanha já há bastante tempo. Eu acho que o nome dele foi inclusive uma homenagem a esse grande ortodontista. e elogia a tua palestra e fala que já acompanha o teu trabalho há bastante tempo aqui e te mando os parabéns. Muito obrigado, Charles Burstam. Aqui, qual a estabilidade dos tratamentos com os dos mini-placas? O nome do grande ortodontista, hein? É uma responsabilidade já, começa a grande, né? É uma responsa. Imaginou se eu chamasse Jorge Ayala? É outra responsabilidade, né? Ou Ricketts. A doutora Paula pergunta, qual a estabilidade desses tratamentos em casos tratados com mini-placas de maneira tão rápida? Olha, a gente, eu não tive a oportunidade aqui de mostrar, eu gosto de mostrar casos com follow-up, né? A gente, como eu já trabalho com mini-placa há mais de 16 anos, então eu tenho vários casos com follow-up, né? Acompanhamento a longo prazo. E eu posso dizer pra você, clinicamente, eu mostrei um caso que é de 4 anos, depois, com estabilidade impressionante. Por que nós temos estabilidade? Eu vou lembrar da palestra do professor Maurício Cardoso e professor Consolato. Quando você muda, remodela o osso, você tem uma nova, como é que chama? Uma nova forma do osso. Você consegue mudar, remodelando o osso superior e inferior de um paciente, você muda, remodelando o osso, não mudando os dentes de posição. E isso, por si só, quando você muda, ele estabiliza. Como é que chama o nome? Eu esqueci, ele falou que é o Baleza. É inseguridade. É inseguridade. Você tá aí, eu caso. Obrigado. É lógico que eu tô, cara. É inseguridade. Obrigado, Cardoso. Obrigado. É inseguridade. Você tem uma maior oclusão, você tem uma inseguridade. Ok, mas você vai lá, muda os planos oclusais, muda a remodelação óssea, muda tudo. Aí você cria uma nova tensa e inseguridade e se mantém no equilíbrio. O equilíbrio é a força igual a zero. Então, os casos que a gente vem acompanhando nesses últimos 15 anos são impressionantes, a estabilidade. Realmente, a gente tem que fazer mais trabalhos aí. O Maurício vai me ajudar muito a fazer esses trabalhos aí, junto com o grupo que a gente tem, pra mostrar a estabilidade de longo prazo. É o que a gente mais quer. É o que a gente mais buscava, porque o que eu mais busco no treinamento autodôntico é a estabilidade de longo prazo. Então, as ferramentas que nós temos hoje são impressionantes. Então, eu fico bem satisfeito com a estabilidade. Maravilha. Muitos elogios aqui em relação à tua apresentação, hoje, à tua grande aula de hoje. bastante gente agradecendo aqui. A gente, mais uma vez, agradece você, então, por estar com a gente esse tempo todo aqui durante o dia. E aqui uma mensagem também do doutor Tuf Lemos. Ele está agradecendo pela excelente palestra, fechando com maestria esse congresso. E aí, já aproveito para agradecer também a todo mundo que esteve aqui com a gente hoje nessa plataforma, pelo YouTube também, quem está acompanhando, pelos cursos New On. Agradecer, então, à Ideological, ao IOA, à Rede IOA, e todo o grupo da Orto Intelligence, realmente, de coração, agradeço vocês pelo carinho e por toda a qualidade desse congresso. Obrigado. Obrigado, Romulo, Romulo e toda a sua equipe. Eu acho que foi excepcional a iniciativa. Agradecer ao Tuf Lemos, ao IOA, a todos vocês. Eu acho que foi um trabalho excepcional. Acompanhei esses dois dias aí, é um marmo trabalho, mas eu acho que valeu a pena. Valeu a pena porque vocês, assim como um todo, estão democratizando o conhecimento. Eu acho que é de extrema importância isso. parabéns a toda a equipe de vocês por isso aqui. Professor Erte, é um grande prazer estar aqui com você novamente. Eu não sei se você está lembrado, nós estivemos juntos com o JP, minha van, em Balneário Camboriú. Em Camboriú, sim. Lembra, a gente ainda saímos ainda para jantar. Sim, 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 sim. Muito, infelizmente, não estamos próximos, estamos online, mas é uma grande honra poder estar conversando com o professor novamente vendo essa aula maravilhosa e tantos e tantos e tantos elogios. A gente fica muito feliz de poder contar com a parceria do professor, uma parceria de, um nome de tão peso para a ortodontia mundial. Então, muito obrigado, professor, muito obrigado a todos que também participaram aqui dessa palestra, porque, na minha opinião, professor, uma palestra em si é grandiosa, mas quando há essa interação com o público, ela fica maravilhosa. acho que isso que enriquece cientificamente, como o professor falou, se não tem a polêmica, não tem a evolução e isso é fantástico para todos que são professores, é o que a gente sempre espera, essa polêmica e gerando evolução sempre, constante. Obrigado, Rol, obrigado pela oportunidade, obrigado, Tufi, pela oportunidade, eu acho que vocês foram fantásticos. Só para complementar o que você falou, Rol, eu leio muito bem que a gente foi em Camboriú, a estrutura fantástica que vocês têm lá, nós estamos botando uma estrutura fantástica em Brasília também, assim, a polêmica, ela é essa, Lutário, e se nós tirarmos as polêmicas dos congressos, a gente pega por não ter evolução, a gente pega por não ter evolução, então, se você não quer evolução, é só não ter polêmica, então, é verdade, se você não tem polêmica, então, se não tem polêmica, não tem evolução, eu sou exatamente o contrário, eu sou, a gente tem que ser democrático, ouvir a opinião do outro, ok, mas você tem que colocar a sua opinião, você tem que, hoje no Brasil, nós estamos cometendo um equívoco, você não tem mais o direito de dar opinião, você está achado, mas está achado por quê? Porque você tem uma opinião, então, tem que repensar isso, a gente tem que voltar a pensar, a gente vai ter, agora, eu acho que os congressos online vão ser parte da nossa vida, porém, Romulo e Ricardo, eu espero que a gente volte aos congressos presenciais, que é bom, eu volto a repetir, abraçar as pessoas, discutir, tete a tete, colocar as discordâncias, ou as polêmicas, tete a tete, eu estou louco para voltar à vida normal, e ela vai voltar, nós temos que pensar que ela vai voltar, nós estamos passando um momento, e a gente vai ter a vida de volta, a gente vai ter a nossa vida de volta, a gente vai ter os congressos de novo, enfim, mas, talvez, essa democratização que vocês estão fazendo é fantástica, gostei muito de participar, foi ótimo, excepcional. Muito obrigado, professor, e também lembrando dos congressos, transitar pela feira comercial, professor, como é bom conhecer as empresas, conhecer as pessoas, não dá para pensar nos congressos não presenciais, não tem a menor possibilidade, não tem. É verdade. pessoal, lembrando a todos que agora todos os vídeos serão enviados para edição, ok? E assim que eles ficarem prontos com a aprovação das empresas e dos professores, eles serão disponibilizados em determinados locais, e esses locais vão ser informados por e-mail e o e-mail de inscrição que vocês realizaram no congresso. Então, quem por acaso não realizou a inscrição pelo congresso, que estava só com o link do Zoom, por favor, masterorthodontia.com.br, nome e e-mail e já vai fazer o cadastro e ele já entra na lista que depois a gente vai disparar para saber as informações dos locais de transmissão desses vídeos, tá bom? Então, a gente pede encarecidamente que quem não se inscreveu se inscreva lá que todas as informações serão depois enviadas por e-mail, tá bom, pessoal? Professor Ricardo, muito obrigado também pelo seu host, sempre, uma grande honra poder contar com o professor de tampezo na nossa equipe, é um, a gente, tudo quando, professor, tudo quando a gente precisa de miniplaca, mini implante, chamo o doutor Ricardo, chamo o doutor Ricardo, que é o cara aí da miniplaca, do mini implante. Não, conheço bem, a penso, conheço bem. A gente já vai lá para o nosso especialista nessa área e ele já vai lá e já resolve tudo. Agradecer, doutor Tufi, também, pela ideológica, essa grande parceria que vai se estender por muitos e muitos anos que a gente ficou muito feliz de estar fechando juntamente com a Redeoa no nome do Giovanni e do Mohamed que não puderam estar presentes aqui neste momento, mas que mandaram um abraço também para você, e estão muito felizes também com a parceria do professor, da empresa, juntamente com a Redeoa. Muito obrigado. Vamos nos despedir. Muito obrigado à presença de todos. Não sei se o professor Erte quer dar mais alguma palavra, ou o professor Ricardo, e da minha parte eu finalizo por aqui. Muito obrigado. Deixa eu falar primeiro aqui então, depois eu deixo o doutor Erte finalizar. É da minha alegria de poder estar participando aqui junto ao professor, junto a toda a equipe, né? Nós somos uma equipe bastante extensa, muita gente trabalha pelos bastidores, alguns aqui aparecem, então um agradecimento especial a toda a equipe que se comprometeu a organizar de alguma maneira e ajudar esse congresso, a todos os professores também. E é sempre uma honra, Erte, eu já fui atrás, em Maringá, em Joinville, em Balneária aqui também, aonde o Erte vai, eu vou atrás, ele sabe que eu sou fã dele. Tá bom? Então, um grande abraço a você, um grande abraço ao Maurício, a todo mundo que participou do congresso nesses dois dias. Não, eu só vou finalizar, Ricardo, Ricardo e Romulo, muito obrigado pela participação de vocês, mas assim, estejam certos que a vida vai voltar ao normal, que a gente vai voltar à nossa vivência normal de sempre, mas por enquanto é ficar em casa e fiquem com Deus. Um grande abraço a todos. Um abraço. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus, bom descanso, bom final de semana. Valeu, Ricardo. Valeu. Valeu.